Arroz Haris, 7 cereais integrais, mais detalhes logo após a vinheta Soreideu Aitemimashou Estatopia Minasau, haio, konnichiwa, konbamwa, irashai-ma-se, bichi desu, gingin, gira-gira, yoroshikonegaishimasu Arroz Haris, 7 cereais integrais, 500 gramas, preço 25 reais É livre de grúten, as fibras, nutrientes dos 7 cereais integrais Trazem sensação de bem-estar e melhorias digestivas para a sua saúde Com pratos práticos e deliciosos, fica muito mais fácil cuidar da saúde, sociedade e bem-estar O alto teor de fibras da família Haris promove uma maior sensação de saciedade e te deixa mais leve Além disso, é um importante aliado no controle de peso Pronto em 30 minutos Eu preparo só na água, sem tempero, bem natural Como sou japonesa, eu preparo arroz só na água mesmo Mais saúde para o seu dia a dia O arroz integral torna a digestão mais lenta E por isso reduz a quantidade de glicose E lipídios absorvidos pelo corpo Ajudando no controle da diabetes Ingredientes 7 cereais integrais Arroz integral Cevada Trí de calha, arroz selvagem, aveia integral Trigo integral e centeio Fonte de fibras Crie combinações deliciosas e saudáveis Com Haris, 7 cereais integrais Deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho para ser notificado E comente a machuca que vocês acharam Do arroz Haris, 7 cereais integrais E olha o arroz aqui Olha os grãos Bem vitaminado Um lembrete Eu preparo esse arroz só com água Eu gosto de comer bem natural Moda japonesa, né? E vamos abrir o pacote de arroz París Pronto, em 30 minutos 7 cereais integrais Vamos abrir Vamos mostrar o arroz Como que é Olha como é que é dentro Esse pacotinho de 500 gramas Aqui ela tem um Um zíper Olha que bom, né? Pra fechar Vamos trocar o arroz Ficou pronto Arroz Haris Pronto em 30 minutos 7 cereais integrais Olha que arroz lindo Colorido Ela contém arroz integral Arroz selvagem Aveia integral Trigo integral Centeio Cevada Tricicale Fonte de fibras Todo mundo poderia comer desse jeito todos os dias, né? Saúde com longevidade Longevidade com saúde, né? Então, bora degustar A minha jantinha de hoje Ficou bonito, né? E deliciosa Hum E acrescentei cenoura Tomate Alho Olha que gostoso Mas nada de óleo Sem tempero nenhum Então, é isso Olha Tá cheiroso Já dá pra comer com os olhos, né? Olha Olha que delícia Ah Hum Servido, pessoal Hum Tá gostoso Ó É Vão O Amém.